Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Strandedip para o canal. E é pessoal, vídeozinho que eu estou trazendo bem escasso aqui no canal, né? A série aí de Strandedip. Mas mostrando para vocês aqui que nossa sobrevivência, como eu já falei, está fácil, né pessoal? Olha aqui a quantidade de folha de palmeira, tronco, né? A gente tem aqui no canto pedra, argila, né? Então a água, comida, a gente leva de letra, né? Bem que eu me lembrei de uma coisa aqui que eu estava esquecendo já de levar a nossa vara de pesca e a isca, né? Porque eu vou sair para explorar, né pessoal? E espero que seja a exploração, espero que seja a última, tá? Porque eu vou ir atrás agora de peças para a máquina voadora que me falta, tá? Me falta peça para a máquina voadora. A única coisa que falta aí eu estar construindo para depois aí a gente só focar nos boss ali e depois a gente pegar e abastecer tudo que tem que abastecer no avião lá, consertar aí para a gente estar encerrando o jogo, né? E off aí eu estou tentando buscar mais algumas conquistas. Eu fiquei 10 dias aqui nessa ilha sem sair, né? Então foi mais uma conquista. Tem uma de pesca aí que eu estou concluindo. Depois aí eu vou ver uma aí de passar 10 dias sem dormir e 10 dias sem comer carne de peixe, né? Eu já deixei aqui praticamente tudo já pronto, tudo equipado aqui. Por isso que eu falei que eu tinha esquecido a vara ali, né? Aqui a gente tem carne de fumagem daqui aos montes agora. Estamos levando arco, lanterna. Estou levando gás e antídoto. Os cantinhos aqui cheios de água, né? O combustível ali está cheio. Eu tenho mais um galão de combustível aqui também, né? Para a gente estar indo tranquilo. Agora eu vou tirar a âncora e a gente vai para aquele lado de lá, pessoal. Para o NW. Mais ou menos para onde a gente tinha ido. Só que eu quero ir um pouquinho mais para trás, lá para o canto do mapa, né? E torcer que eu consiga encontrar essas partes aí da máquina voadora que me faltam nessa exploração, né? Eu não sei se o vídeo a gente vai terminar ele somente num vídeo mesmo já essa exploração, tá? É para aquele lado de lá que eu tenho que virar ainda. Ou se vai ser mais do que um vídeo aqui essa nossa exploração, né? Eu vou sair sem pressa de voltar mesmo, que as nossas plantas aqui sequem, morram, tá? Eu tenho coisa ali para estar repondo elas, né? Deixar mais um pouquinho. A jangada aqui para virar é um parto, né? Então... Ligar aqui já. Agora deixa só ver certo, né? Deixa ele apontar aqui para lá. Amanda. Beleza. Eu vou lá baixar a vela também. Eu coloquei mais algumas caixas, né, pessoal? Mais algumas caixas eu coloquei. Tem mais quatro caixas aí no... Ah, o total, né? Quase que não sai. É, para essa direção aqui mais ou menos que a gente tem que ir, né? Eu só tenho que cuidar para a gente não parar na mesma que a gente estava, né? A gente ir para outra. Já aqui vamos ligar o motor um pouco. Claro que eu vou tentar ir só na vela um pouco. Um pouco no motor para a gente não estar gastando também tanto combustível, né? Porque a gente tem só esse 100% aqui do motor e mais um galãozinho ali para a gente estar indo e voltando, né? Esse lado aqui. É a nossa ilha inicial é aquela lá do lado, lá, né? Bem lá na esquerda, lá. Essa aqui a gente já visitou. A gente nessa aqui a gente já foi. Agora eu não me lembro ao certo ser aquela ali que a gente já foi também. Agora eu não me lembro, tá? Só eu chegando lá para estar... Estar olhando mesmo. Mas acho que eu vou dar aquele corte aqui já agora mesmo, né, pessoal? E assim, eu vou achar uma ilha aqui que a gente não foi ainda. No momento que eu encontrar aí uma ilha que a gente não foi, eu volto aí com o vídeo para vocês. E aí, pessoal? Estou chegando aqui numa ilha que eu tenho certeza que a gente não explorou, né? Uma jangadazinha aqui. A jogabilidade dela é muito ruim, né, pessoal? Ela não vira. A gente até com o motorzinho aqui, ó. Ela não vira de jeito nenhum, né? É muito ruim aqui o controle dela, né? Eu tenho que desligar o motor. Eu tenho que levantar a vela aqui que eu uso aqui. Que de vez em quando eu pego e desligo o motor, né? E deixo ela só ir reta. Aqui, ó. Puxar a jangada. Dar uma ajeitada. Nem que o bota está ficando agitado, né? Estou achando que vai chegando chuva por aí. E para subir no bote é um parto também, né? É muito ruim. É só baixar aqui a vela. Ligar o motor. Aquela ilha ali atrás eu também acho que a gente também não foi, tá? Mas, claro, essa grande aqui é para ter uma grande exploração. Essa nossa que a gente está saindo, né? Esse vídeo aqui é só o começo. Então vamos explorar bastante aqui antes da gente voltar lá para a nossa ilha, né? Só que eu escolhi para a gente vir essa aqui primeiro. Que provavelmente aqui tenha porco, talvez, né? Olha aí, ó. Já tem um naufrágio aí. Para a gente estar explorando. Não trouxe repelente. Podia ter trazido repelente, né? Para a gente estar explorando aí mais tranquilo, né? Só desligar o motor. E deixar ele ir só na vela ali. Chegar ali na vela a gente guarda a vela. E baixa a âncora quando a gente chegar na ilha. Ah, tomara que não bata aí. Vai bater. Não, não bateu. Boa. Ah, bateu sim. Tá bom, não virou muito. Aguanta. Aguanta a vela. Larga a âncora logo. Beleza, né? Aqui na ilha a gente já chegou. Pelo menos que comida e água agora de saída a gente não precisa se preocupar. Nós vamos se preocupar agora no começo aqui. A gente fazer o abrigo por aqui já. Né? Vamos atrás aqui de... Galho, folha de palmeira, né? Para a gente já começar aqui a preparar acampamento, né? Ó aqui ó, aço corrugado que eu quero levar. Tem uma conquista aí para estar fazendo de fazer 10 mobílias aí com aço corrugado desse aí, né? Então isso é uma coisa que eu quero levar para a gente estar fazendo lá, né? Já foi para o chão. Me cuidar com o cobre. Eu trouxe ali o antídoto, né? Mas vamos se cuidar aí para não estar tendo aí que usar já o antídoto de cara, né? Vou quebrar a folha aqui da palmeira. Porque a gente precisa também de folha de palmeira, né? Para a gente estar conseguindo aqui, né? Qualquer coisa eu vou fazer destilador se a gente precisar de água. Porque o negócio é a gente não voltar agora, né? A gente demorar um pouco aí para a gente estar voltando. Eu preciso de corda também, né? Corda eu preciso de... Daquela zyuka, né? Aqui tem uma para eu estar pegando. Tá? Ó, estou com o inventário cheio. Tá, esquece. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Vamos ver o que eu posso estar largando. Vou largar aqui assim mesmo. Aqui eu não vou estar me perdendo aqui, será? Não. Aqui eu vou estar depois. Não vou estar encontrando, né? Vou largar perto da jangada aqui. Que depois aí eu não tenho problema, né? Isso aí que está aqui do ladinho aí para a gente estar... Está pegando essas coisas. Agora é só pegar a yuka que a gente precisa para a gente fazer uma corda. Para a gente fazer a... A cabana ali, né? Para a gente poder dormir e salvar o jogo também, né? Aqui tem tábuas. É de duas que a gente precisa, eu acho só. Acho que nem precisava estar pegando mais, né? Deixa eu só ver aqui. Nossa, são quatro. Beleza. Depois a gente vê o que a gente tem aí para a gente estar... É... Explorando aqui na ilha, né? Tem esse naufrágio aí, já deu para a gente ver isso, né? Boa. E fazer a cabana aqui do lado, né? Fazer uma fogueira também. Aqui é a cabana. Vamos ver se a gente faz a... A fogueira logo também, né? Precisa de mais galho. Já está anoitecendo já, né? Bom que eu já fiz ali, ó. Acabando aí para a gente poder estar... Estar dormindo, né? Não gosto de estar jogando de noite aí com vocês, né? Fiquei escuro o vídeo. Aqui, aqui. E aqui, né? E agora vamos botar ali a... A fogueira. Carne eu não vou precisar. Pelo menos por enquanto não, né? Talvez na próxima ilha que a gente for a gente vai precisar. Aí talvez eu faça um defumador aí para a gente estar fazendo. Ó. Mais uma conquista. Rara. Fogueira em 10 ilhas, né? Temos fogueiras em 10 ilhas, né? Mostrando aqui no nosso relógio o que a gente fez até agora, né, pessoal? A gente sobreviveu 71 dias. 470 itens criados. Matamos 32 animais. Exploramos 3 ilhas. E navios visitados. 14 navios visitados, né? Deixa eu só abrir aqui novamente. A água ali já está... Tomar um gole aqui. 2 de água. Vamos ver aqui a situação agora. Está quase cheio, né? Deixa assim. Que a gente vai ter que dormir daqui a pouco e já vai baixar novamente, né? Deixa eu começar já a dar uma catada aqui nessas coisas. Pela ilha aqui que eu vi, né? Vai, cadê a tábua que eu vi? Aqui. E já começar a largar por aqui. Vou largar por aqui assim mesmo. Para depois a gente estar ajeitando essas coisas nas caixas aqui para a gente estar levando, né? Esse galho aqui que está na minha mão eu vou largar por aqui também. Não vou precisar agora. E se precisar... Trouxe a vara porque se eu precisar pescar... A gente... Utiliza aí a vara, né? Não está fazendo armadilha, nada disso. Deixa eu até guardar ela aqui por enquanto. Beleza. Beleza, né? Agora eu vou botar a dormir aqui. Deixa eu ver que horas são agora. Eu vou colocar a dormir aqui. E aí, pessoal. Já dormi aqui, né? Porque ainda continua aí escuro aí, meio noite, né? Deixa eu só beber mais um pouco de água. Vocês me desculpem aí os cortes, mas eu estou meio resfriado. Aí eu fico dando uns cortes aqui para conseguir aí... Continuar com a gravação aí do vídeo para vocês, né? Tem umas carnes aqui. Essas carnes aqui, tudo defumada, né, pessoal? E aí não estraga, né? Só deixar no defumador mais tempo ali depois que cozinha a carne. Que aí você vai ter ela defumada. E aí não vai estar estragando, né? E aí você pode carregar bastante carne, né? Não é à toa que eu estou cheio de carne ali na... Na jangada, né? Daqui a pouco eu acho que começa a amanhecer, né? Tá escuro, mas nem tanto aí o vídeo para vocês, eu acho. Eu só tenho que me cuidar que eu explorar assim... É cobra para aparecer aí daqui a pouco para estar dando algum problema. É fácil. Olha, já tem um porquinho aqui na frente. Dois porcos aqui, ó. Para a gente estar matando, né? E estar pegando aí o couro deles. Muito bonhas. Só vamos tentar ver ali, ó. Ali eu já vi lona. Tem dois lugares de espuma ali na frente. Dois naufrágios. Estão vendo ali, né? Tá me parecendo ser dois naufrágios. Só que eu vou esperar amanhecer para poder estar... Indo explorar isso aí, né? Aqui duas lonas. Vamos ver o que tem nessa caixa aqui. Couro, bússola. Bússola é uma coisa que a gente não precisa. Coro é bom, né? Uma bússola em si. Ali na frente tem um contêiner. Tá me parecendo. Já tá ficando um pouco mais escuro aqui o... O vídeo. Em vez de... De clarear, tá escurecendo mais, né? Deixa eu só vir aqui rapidinho. Largar já essas coisas aqui. Já esperar que amanheça um pouco também, né? Beleza. Largar essa caixa aqui também. Eu larguei uma lona só. Foi, né? Deixa eu largar elas aqui dentro logo. E eu deixar nessa caixa aqui guardada, né? Por isso que eu trouxe o arco e flecha, né, pessoal? Sabendo que talvez a gente ia encontrar porco. Para a gente não ter que estar fazendo aqui agora. Então a gente já pega aí já para matar os porquinhos aí. Daqui a pouco eu já... Já faço isso, né? Vou dar uma explorada mais... Por cima aqui primeiro. Antes da gente ir... Explorar os naufrágeis, né? Ó, mais aço aqui. Nesses contêiner eu já encontrei esses contêiner, né, pessoal? Só que nunca teve nada dentro deles. Por isso que eu nem vou dar... Vou ir ali agora olhar, mas... Acho que é certo que não vai ter... Nada, né? Dentro dele. Talvez tenha, né? Eu me engane agora dessa vez, mas... Acho que não. Vamos ali dar uma olhada logo. Eu sei que um dos lados dele é porta. A gente consegue abrir. Mas olha aí, ó. Não tem nada, né? E a gente não consegue estar desmontando para pegar como aço. Pelo menos eu já tentei, né? E não deu. Então não tem utilidade para nós nenhuma isso aí. Ó, cuidado. Se tem porco... Cobra com certeza... Vai ter também aqui nessa ilha, né? Então é bom a gente estar cuidando aí para daqui a pouco não já... Se envenenar, né? Ali é uma pedra só. Mais aço, mais... Ó. Já se tem barulho de cobra, só não sei de onde está vindo, né? Só... Sair para o lado aí para eu não quero nem estar... Me arriscando, né? Acabar envenenado e já ter que gastar o antídoto que a gente trouxe... Junto. Coisa que eu não procurei para ver se tinha rabo de gambá, né? Olha lá a cobra lá. Acabei de ver ela lá. Podia estar usando o arco e flecha para o que está matando para a gente não ter que se preocupar, né? Opa, mais aço aqui. Muito bom. Já foram os quatro que a gente achou, né? Quanto mais eu achar, melhor para eu poder estar conseguindo fazer aquela conquista lá. Eu não vou conseguir fazer todas as conquistas desse jogo, né? Nem vou tentar fazer todas. Mas quero conseguir fazer a grande maioria, né? Beleza, agora acho que é a hora de a gente começar a explorar os naufrágeos. Vamos começar por esse aqui, que já está aqui do lado, né? Deixa eu só largar essas coisas aqui. E vamos lá, né? Torcer que não tenha muito tubarão aqui para incomodar a gente. Porque eu fui em outra ilha aí outra vez que... Falou que tinha muito tubarão. Tinha tubarão diferente. E o problema é que tem naufrágio desse aqui que a gente vai, às vezes, que não tem nada, né, pessoal? E o pior é que a gente tem que descer logo, que eu não trouxe negócio de fôlego, nada. Então a gente tem que descer. Explorar logo. Aqui já achei uma caixa. Vamos, vamos, vamos. Só sobe e recupera o... Olha o que está ali, ó, já. Bom, acho que esse aí é tranquilo. Se eu não me engano, né? Recupera o fôlego totalmente. E... Desce aqui. Pá. Peixe-leão que a gente se envenena também, tá? Tem que cuidar. Acho que essa parte do naufrágio aqui não tem mais nada. Agora a gente subir. Torcer que o tubarão não venha novamente, nenhum tubarão. A gente dá uma olhada ali para a parte de trás do... Do naufrágio, né? Recupera aqui o fôlego totalmente e... Desce. Vamos dar uma olhada. Não olhei nada se tinha aqui dentro da caixa ali. O negócio da gente é explorar logo. E deu, né? Habilidades físicas melhoradas. Mas esse naufrágio aqui era o que tinha nessa caixa aí só, né? Um naufrágio desse tamanho. A gente consegue só uma... Uma caixinha dessa. É brincadeira, né? Mas pelo menos conseguimos já dar uma... Uma explorada aí no primeiro naufrágio, né? Vamos sair daqui. A gente vai chegar ali e já vamos olhar o que tinha nessa... Nessa caixa aqui. Eu vou tentar olhar tudo que tiver para olhar aqui nessa ilha nesse vídeo, né, pessoal? Para a gente pegar, no próximo vídeo, a gente já ir para outra ilha, né? Olha aí, ó. Peça do Girocóptero. Eu acho que era só essa que faltava. Só faltava uma, tá, pessoal? Eu acho. Eu devia ter olhado antes de a gente sair da ilha lá, né? Mas agora eu não tenho certeza. Agora vamos dar uma olhada nessas... Dois naufrágios aqui, que eu vi a espuminha. Cadê? É aqui, né? Agora eu não estou enxergando muito bem, mas ali na frente, ali, ó. Continuar que a gente continue com sorte aí, tubarão, nem não incomodar a gente. Ó. Aqui é um. Vamos ver se tem alguma coisa, né? Tem uma caixa aqui. Já deu para ver. É só isso que vai ter, né, pessoal? Uma caixinha. E ali na frente tem outra... Outro naufrágio. Ó, um naufrágio. Maior esse, hein? Esse com certeza tem coisa aqui. Ou não? Não, aqui não tem nada. Nada, 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 né? Talvez dentro dele ali. Só que... Vamos recuperar aqui o... Vamos recuperar aqui o... O fôlego. E vamos descer aqui, né? Então, sei que tem alguma coisa aqui. Aqui tem mais uma caixa aqui, ó. Vamos correr risco. A toa, não. Bom, ó. Conseguimos mais duas... Caixa aqui nesses... Dois naufrágios aqui, né? Só dar uma verificada agora em volta da ilha aí mais. Encontra alguma coisa. Tem esses porquinhos aí para a gente estar matando, né? Esses porcos aí... O bom era eu estar fazendo um defumador aqui. Preparar essas carnes aí defumadas, né? Para ele dar as carnesinha média. Já que a gente vai estar matando eles. Eu acho que eu vou fazer isso... Também, né? Só que vamos ali... Olhar ali rapidinho o que tem nessas caixas. E ver se eu mato um pouco desses aqui com vocês aqui no vídeo. Depois eu vou tentar matar o outro em off, né? Para o vídeo não ficar aí tão... Tão longo. Mais duas caixas aqui nessa... É. Nada de útil para nós, né? Tudo coisa que a gente já tem. Mais uma etiquetadora. É. O cara vai achando muita pouca coisa agora útil, né? A gente já tem muita coisa, né, pessoal? A gente já explorou bastante. Por isso que eu digo que a gente já tem que começar a levar essa série aqui para o... O fim dela, né? Olha, já trouxe quatro flechas. Só que tem dois porquinhos, né? Então... É certo que a gente vai ter que... Fazer mais flechas. Ah, esse é o Sirizinho ali, né? Olha ali, tranquilo. Agora, vamos lá. Tentar matar os porcos sem... Tá tendo problema aí com as cobras, né? Uma primeira flechada. Se a gente não demorar muito, a gente consegue recuperar... Alguma flecha. O problema é não demorar muito, né? Porque o preto tá acertando o porco aí é ruim. Aí se eu tiver desperdiçando flecha também... Ah, porco, fica quieto. Cadê o porco? Porco sumiu no mar. O porco sumiu. Me falaram, né? Que porco e cobra... Pode sumir no mar. Alguém me falou isso. E acabou de acontecer isso? Não, ele tá ali, ó. Sai daí, miséria. Vai. Já que ele tá aqui, deixa eu tentar... Dar ele com a lança. Matamos ele? Acho que sim, hein? Deixa eu só pegar aqui, ó. Pra gente tentar arrastar ele daqui. Boa. Aí, ó. Conseguimos matar o porco aí com a... Com a lança mesmo. Já que ele veio pra dentro d'água. Ele facilitou aí a... A vida da gente, né? Olha aí. Olha aí. Tá, vamos ver se ele vai... Voltar ao normal. Voltou. Pegar a flecha aqui. Boa, vamos esfolar aqui. Já vamos tentar matar o... O outro porquinho aqui, já que eu consegui. Tão fácil. Bom, que a gente vai pegar duas peles aqui. E mais a... A carne dele, que depois vou estar fazendo o defumador ali pra nós. Pra gente defumar essa carne aí. Pra gente continuar essa nossa... Essa grande exploração aqui agora. Antes da gente dar aí um fim pra... Pra série, né? Deixa eu só vir aqui novamente. Não posso demorar muito com essa carne aqui na mão. Pra ela não tá... Tá estragando. Você tem que achar o... O bendito aqui do... Do outro porco, né? Que se escondeu. Deixa eu dar uma olhada pra cá, pra... Ponta da ilha, que vê se a gente encontra ele. Não, não tá aqui. Cadê esse outro porco? Em algum lugar ele deve estar aqui da ilha. Só que... Pra gente encontrar ele. Aproveitando e dando mais uma olhada aqui. Ver se tem mais algum naufrágio aqui. Que a gente não tenha... Enxergado ainda, né? A cobra. Barulho de cobra. Não sei se vocês escutam aí no vídeo, né? Mas eu escuto o barulho de cobra. Eu só vou pro lado. Não encontrei o porquinho, né? Depois eu vou procurar ele em off, né, pessoal? Senão eu vou ficar enrolando demais aqui. E o vídeo vai estar ficando aí... Longo aí pra vocês, né? Eu vou fazer o defumador em off, tá, pessoal? Ver se eu encontro esse outro porquinho aqui. Aí que eu estiver pronto aí pra gente já partir aí pro nossa... Pra próxima ilha, né? Vamos explorar mais. Eu vou dar uma olhada direitinho. Onde é que essa ilha tá no mapa aqui pra eu me achar, né? A gente vai. Aquela ilha ali eu sei que a gente não explorou ainda. A gente dá uma explorada nela. Qualquer coisa a gente explora mais do que uma ilha no próximo vídeo, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fuuuui! Fuuuui!